O mandado de injunção é um instrumento processual para atacar inconstitucionalidades por omissão. A ADO também é um instrumento processual para atacar inconstitucionalidades por omissão. Só que a ADO é um instrumento de controle concentrado e abstrato. O mandado de injunção é um instrumento de controle difuso e concreto, porque ele é utilizado quando há uma violação concreta ao direito de alguém. E essa violação está sendo causada por uma omissão inconstitucional. A omissão inconstitucional é aquela omissão em regulamentar uma norma constitucional que depende de regulamentação para ser aplicada. Então, é uma omissão que está impedindo que a Constituição seja aplicada. É por isso que as omissões inconstitucionais envolvem normas constitucionais de eficácia limitada, que são aquelas normas que dependem de regulamentação. E que, se não forem regulamentadas, não têm efetividade, não podem ser aplicadas no caso concreto. É por isso que se fala o seguinte, que o mandado de injunção e a ADO são instrumentos processuais para combater o que a doutrina chama de síndrome de inefetividade das normas constitucionais. Essa síndrome atinge as normas de eficácia limitada, porque são essas normas que dependem de regulamentação para serem aplicadas. O mandado de injunção, e assim como a ADO também, ele pode ser usado para atacar uma omissão inconstitucional total ou parcial. Está previsto lá na lei do mandado de injunção. A omissão total é aquela que ocorre quando uma norma constitucional depende de regulamentação e nenhuma norma foi editada para regulamentar. A omissão parcial ocorre quando uma norma constitucional depende de regulamentação e até foi editada uma norma para regulamentar a Constituição. Só que essa regulamentação é insuficiente para atingir os objetivos determinados pela Constituição. O mandado de injunção pode ser usado para isso, tanto para a omissão total quanto para a omissão parcial. Em relação à legitimidade, a lei do mandado de injunção, que é a lei 13.300, ela fala tanto do mandado de injunção individual quanto do mandado de injunção coletivo. A Constituição Federal não prevê mandado de injunção coletivo, mas o STF vinha admitindo já mesmo antes da lei do mandado de injunção a impetração de mandado de injunção coletivo, porque ele aplicava, por analogia, o procedimento do mandado de segurança. E aí veio a lei e previu lá o mandado de injunção coletivo. Como o STF já admitia, não parece ter nenhum problema na previsão do mandado de injunção coletivo. No mandado de injunção individual, a legitimidade é de quem? É simplesmente de quem afirma que possui o direito que está sendo violado pela omissão inconstitucional. Uma pessoa física, uma pessoa jurídica, que afirma que tem o direito violado. Veja, a pessoa não tem que comprovar que tem aquele direito, ela tem que simplesmente afirmar que tem aquele direito. Então é por isso que a gente diz que, em relação à legitimidade ativa no mandado de injunção, a lei do mandado de injunção, em relação ao mandado de injunção individual, adotou a teoria da asserção. A teoria da asserção fala o seguinte, olha, para a gente verificar as condições da ação, basta afirmar que elas estão presentes. se você vai lá e na inicial afirma que está presente a sua legitimidade ativa, por exemplo, se depois, lá no final do processo, a gente descobrir que você não tinha legitimidade, pela teoria da asserção, isso não vai ser mais uma análise de condições da ação, vai ser uma análise do mérito. E aí, se você não tinha legitimidade para a ação, a ação vai ser julgada improcedente, então vai ser com resolução do mérito, a extinção do processo. Então, no mandado de injunção, basta você afirmar que tem o direito. E isso está previsto no artigo 3º da lei do mandado de injunção. Olha só, são legitimados para o mandado de injunção como impetrantes as pessoas naturais ou jurídicas que se afirmam titulares dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas referidos no artigo 2º, e como impetrado o poder órgão ou autoridade com atribuição para editar a norma regulamentadora. Então, a legitimidade passiva é de que tem responsabilidade por editar aquela norma que deveria ter sido editada e ainda não foi editada. Beleza? No mandado de injunção coletivo, a lei do mandado de injunção prevê legitimidade para quatro órgãos. Então, nós temos quatro impetrantes que podem ajuizar o mandado de injunção coletiva. Tem o Ministério Público, tem o Partido Político, com representação no Congresso Nacional, tem a Organização Sindical, Entidade de Classe ou Associação, e tem a Defensoria Pública. Se a gente for fazer um comparativo aqui com a legitimidade ativa para o mandado de segurança coletivo, a gente vai ver que lá na lei do mandado de segurança coletivo, o Ministério Público e a Defensoria Pública não têm legitimidade. Mas o Partido Político e as organizações sindicais, entidade de classe, associação, têm legitimidade. Então, a lei do mandado de injunção prevê para o mandado de injunção coletivo uma legitimidade maior do que a do mandado de segurança coletivo. Agora, só um detalhe, nem a lei do mandado de segurança e nem a Constituição prevê legitimidade ativa no mandado de segurança coletivo para o MP e para a Defensoria. Não tem essa previsão. Mas no STJ, você consegue encontrar um julgado aqui, outro ali, um julgado de turma, não é julgado de sessão, não é julgado de órgão especial, não é julgado do plenário do STJ, julgado de turma, um aqui, outro ali, falando, olha, o Ministério Público pode sim ajuizar o mandado de segurança coletivo por conta das atribuições institucionais do MP, que ele é um fiscal da ordem jurídica, ele tem que tutelar direitos sociais e por aí vai. Então, tem uns precedentes assim no STJ, mas na Constituição e na lei não tem previsão dessa legitimidade. Em relação à Defensoria Pública, nem a lei do mandado de segurança e nem a jurisprudência do STJ admitem legitimidade da Defensoria Pública para o MS coletivo. Tem precedentes também de turma da STJ, falando que a Defensoria Pública não tem legitimidade para o mandado de segurança coletivo e está aí simplesmente confirmando o que está na legislação. No STF, a gente não tem definição sobre isso ainda. Tem uma coisa ali e outra ali só lá no STJ. Estou falando aqui, comentando só como um adicional, digamos assim. No mandado de junção coletivo, quais são os tipos de direitos de caráter trans individuais que podem ser tutelados? Lá, no mandado de segurança coletivo, os direitos que podem ser tutelados são os individuais homogêneos e os coletivos estricto senso, que são aqueles direitos de caráter coletivo que pertencem a uma coletividade específica, uma coletividade que a gente consegue determinar. No mandado de injunção é diferente. Os direitos de caráter trans individual que podem ser tutelados no mandado de injunção coletivo são os coletivos em sentido estrito, que são os direitos coletivos de uma coletividade determinada, e são os difusos, que são aqueles direitos de caráter trans individual que pertencem a uma coletividade indeterminada. Isso está bem aqui no artigo 12, parágrafo único da lei, que fala os direitos, as liberdades e prerrogativas protegidos por mandado de injunção coletivo são os pertencentes indistintamente a uma coletividade indeterminada de pessoas, que são os direitos difusos, ou determinada por grupo, classe ou categoria, que são os direitos coletivos estricto senso. Quanto à legitimidade passiva, eu já falei para vocês qual é. É da autoridade, do órgão, do poder que tem a atribuição de produzir aquela norma. Se for um caso em que a regulamentação da Constituição depende de uma lei de iniciativa privativa, por exemplo, do chefe do poder executivo, e ele não apresenta a proposição, a legitimidade passiva vai ser dele. E tem até gente na doutrina que fala que, nesse caso, tem que impetrar o mandado de injunção contra o chefe do executivo e também contra o poder legislativo. Mas, sem dúvida nenhuma, a legitimidade vai ser do chefe do executivo, porque é ele que tem a legitimidade, a iniciativa privativa para essa norma. Agora, mesmo quando se trata de uma situação em que há uma iniciativa privativa, por exemplo, do chefe do executivo, e a proposta legislativa já foi apresentada ao parlamento, e o poder legislativo fica demorando, enrolando para dar andamento, nesse caso, a legitimidade vai ser só do poder legislativo, porque ele está se enrolando, ele está inerte. É uma situação chamada de inércia deliberante. Nesse caso, vai ser só da própria casa legislativa a legitimidade passiva para o mandado de injunção. O tema mais importante no mandado de injunção é o que diz respeito à eficácia da decisão, da decisão final. Não se admite eliminar no mandado de injunção. E o tema mais importante é sobre os efeitos da decisão final. Quando a gente fala nos efeitos da decisão final, a gente tem que analisar dois aspectos da eficácia dessa decisão. A eficácia objetiva e a eficácia subjetiva. A eficácia objetiva, basicamente, é o seguinte. A decisão vai produzir, vai determinar qual é a norma aplicável àquele caso ou não. E a eficácia subjetiva diz respeito às pessoas que serão atingidas por aquela decisão. É só quem é parte do processo? A decisão pode gerar efeitos para fora do processo? Não pode. Então, essa é a discussão. Antes da gente ver o que a lei do mandado de injunção determina, a gente tem que saber quais são as correntes doutrinárias que existem sobre a eficácia da decisão do mandado de injunção. A gente tem, basicamente, uma corrente concretista. Quanto à eficácia individual, a gente tem uma corrente concretista. Quanto à eficácia objetiva, a gente tem uma corrente concretista, mas não concretista. E quanto à eficácia subjetiva, a gente tem uma corrente individual e uma corrente geral. A corrente concretista é aquela que diz que a decisão do mandado de injunção já vai definir qual é a norma aplicável para suprir aquela omissão. A corrente não concretista diz que a decisão não vai dizer qual é a norma, ela não vai produzir a norma. A concretista se divide em concretista direta e concretista intermediária. A direta é aquela em que a decisão do mandado de injunção, ela, de imediato, já define a norma aplicável. E a intermediária é aquela em que a decisão do mandado de injunção estabelece um prazo para que seja suprida a omissão e não atendido esse prazo, aí sim, o juiz vai lá e determina qual é a norma aplicável para suprir aquela omissão. Quanto à eficácia subjetiva, a gente tem a teoria individual e a teoria geral. A teoria individual é aquela que diz que a decisão só produz efeitos para quem ajuizou o mandado de injunção. E a geral é aquela que diz que a decisão pode produzir efeitos para fora do processo. Efeitos ultraparte, para fora do processo, para uma coletividade específica, ou efeitos ergalômenes, que são efeitos para fora do processo, mas para todo mundo, tá? Bem, no STF, antes de ser editada a Lei nº 13.300, o STF, ele inicialmente adotou uma corrente não concretista, isso foi criticado porque basicamente transformava o mandado de injunção em uma ADO, que na ADO a gente não tem a produção da norma, né? A gente tem apenas a notificação do órgão responsável de que há uma omissão, mas não tem a produção da norma. Então, a corrente não concretista basicamente transformava o mandado de injunção em uma ADO, mas num caso concreto, tá? Depois o STF evoluiu e passou a adotar uma corrente concretista intermediária, ou seja, dava prazo, se não fosse atendido o prazo, o Supremo definia qual era a tese, a norma, e depois ainda, mais recentemente, antes da edição da lei do mandado de injunção, o STF passou a adotar reiteradamente a teoria concretista direta, tá? Teoria concretista direta individual, certo? Então, era isso que vinha sendo mais aplicado pelo STF, concretista direta individual. E teve uma situação excepcional, em que o STF adotou a corrente concretista direta geral, que foi naquele caso dos mandados de injunção sobre direito de greve de servidor público. O STF reconheceu a omissão e falou, olha, aplica no que couber para todos os servidores a lei geral de greve da iniciativa privada. Então, ele adotou aí a corrente concretista direta geral, tá? Bem, qual é a corrente adotada pela lei do mandado de injunção? A lei do mandado de injunção adota como regra a teoria concretista intermediária individual. Então, a lei fala o seguinte, olha, proferida a decisão reconhecendo a omissão, será dado o prazo para suprir a omissão. Se não suprir no prazo, o juiz vai definir qual é a norma aplicada. E vai ser uma eficácia individual. Quando é que não vai adotar, segundo a lei do mandado de injunção, a eficácia concretista intermediária individual? Primeiro, quando, naquele juízo, já tiver havido casos anteriores, em que a autoridade, aquela mesma autoridade, deixou de cumprir o prazo fixado para suprir a omissão. Então, quando o juiz já sabe, olha, você, eu já sei que não cumpre o prazo, você não supriu a omissão em casos anteriores, eu já vou definir diretamente a regra aplicada. Então, nesse caso, se adota a teoria concretista direta, continua sendo individual. E quando é que vai se adotar a corrente da eficácia geral? Como regra, a eficácia é individual. E quando é que vai se adotar a eficácia geral? Segundo a lei do mandado de injunção, quando a natureza do direito exigir que seja dada uma eficácia para além do processo. Então, por exemplo, direito de greve. No direito de greve, não adianta você reconhecer o direito só para quem ajuizou o mandado de injunção. Porque uma pessoa sozinha não faz greve. Uma andourinha só não faz meirão. Então, para você fazer uma greve, você precisa de uma coletividade. Então, para o exercício do direito de greve, por conta da natureza do direito, necessariamente a decisão teria que ter uma eficácia geral. Então, resumidamente, a lei do mandado de injunção adotou a corrente concretista intermediária e individual como regra, excepcionalmente, a decisão pode ter uma eficácia concretista direta, quando já houver casos anteriores de descumprimento do prazo, e pode ter uma eficácia geral, quando a natureza do direito exigir que a decisão gere efeitos para além do processo, para que aquele direito possa ser exercido. Isso está lá no artigo oitavo da lei do mandado de injunção. No artigo oitavo e no artigo nono. Em relação ao mandado de injunção individual, a eficácia da decisão também é individual. Tá bom? Também é individual. Por quê? Porque a lei do mandado de injunção fala que no mandado de injunção coletivo, a decisão só vai gerar efeitos em relação àquelas pessoas que foram substituídas por quem ajuizou o mandado de injunção. Então só gera efeitos dentro do processo mesmo. Não gera efeitos para além do processo. Olha só, artigo 13 da lei. No mandado de injunção coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente às pessoas integrantes da coletividade, do grupo, da classe ou da categoria, substituídos pelo impetrante. Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo nono. Que é aquela possibilidade de atribuir uma eficácia geral à decisão do mandado de injunção. O artigo nono é que fala da eficácia subjetiva para a decisão do mandado de injunção. Bem, e se depois de ajuizado o mandado de injunção aquela omissão é suprida? Então a gente tinha uma omissão inconstitucional, o mandado de injunção foi ajuizado e aí a autoridade responsável pela omissão vai lá e edita a norma regulamentadora. O que é que acontece com o mandado de injunção? Depende. Se o processo está em curso e ainda não teve decisão final, o mandado de injunção fica prejudicado. Ele é extinto sem resolução do mérito. Agora, se já teve uma decisão final, o processo concluiu, o trânsito está em julgado, e aí vem a superveniência da norma regulamentadora, aí aquela norma vai passar a ser aplicada para reger aquelas relações jurídicas, mas só dali para frente. Então vai ter uma eficácia não retroativa, uma eficácia ex-nunc. Porém, se a norma que foi editada em momento superveniente for mais favorável ao impetrante, aí ela vai ter uma eficácia retroativa, uma eficácia ex-tunc. Isso está na lei do mandado de injunção? Está na lei do mandado de injunção. Vai no artigo 11. É só dar uma lida. Olha, a norma regulamentadora superveniente produzirá efeitos ex-nunc, não retroativos, em relação aos beneficiados por decisão transitada em julgado, salvo se a aplicação da norma editada lhes for mais favorável. E o parágrafo único? Estará prejudicada a impetração se a norma regulamentadora for editada antes da decisão, caso em que o processo será extinto sem resolução do mérito. Em relação à desistência, a gente viu que lá no mandado de segurança, o Supremo admite a desistência a qualquer tempo. Tem algumas ressalvas, mas em regra pode haver a desistência a qualquer momento. No mandado de injunção é diferente. Já teve um caso em que o STF se manifestou sobre isso e não admitiu a desistência do mandado de injunção. Por quê? Porque no mandado de injunção, o que está em jogo ali é uma inconstitucionalidade. Da mesma forma que você não pode desistir de uma ação de controle concentrado como a ADO, você não pode desistir do mandado de injunção. E nesse caso aqui, julgado pelo STF, teve ainda um adicional, que foi o seguinte, o processo, o julgamento do mandado de injunção já tinha sido iniciado. Então, pô, os ministros devem ter ficado putos, né? Pô, comecei a julgar que isso aí vem a desistir? Não vou deixar, não. E aí o Supremo Tribunal Federal não deixou que o impetrante desistisse do mandado de injunção. Tá bom? Então, cuidado com isso. E aí o Supremo Tribunal Federal também faz com a